Oi pessoas, eu sou a Mika e esse é o Voltando aos Clássicos. Hoje eu tô aqui pra mostrar mais uma parte da minha coleção, que é uma parte temática, né? Eu escolhi um diretor que eu gosto muito, que já tem vários vídeos aqui no canal também sobre os filmes dele. E como você já deve ter visto escrito na capa ali do vídeo, na miniatura, ou até no texto, hoje eu vou falar sobre os meus filmes do Alfred Hitchcock. Bom, antes de começar, eu já quero pedir pra você curtir esse vídeo, que ajuda muito o canal, compartilhar também com seus amigos, com todo mundo, e se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tá bom? Assim você não vai perder nenhum dos nossos vídeos. Outra coisa antes de começar, eu vou falar sobre um formulário ali, uma pesquisa que eu tô fazendo sobre home video, né? E eu vou deixar o link lá embaixo também, mas pro final eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, tá bom? Bom, na minha coleção eu tenho DVD simples, Blu-ray e também coleções, né? Com alguns filmes do Alfred Hitchcock. Então eu vou começar mostrando meus DVD simples. Esse que eu vou mostrar agora foi o primeiro que eu comprei do Alfred Hitchcock, eu já tinha ouvido falar, já conhecia ele, alguns filmes dele, mas, né, no dia que eu fui comprar, eu acabei achando esse, que é um pouquinho menos conhecido, né? Não é que nem os grandes nomes aí que todo mundo já ouve falar, né? Mas aqueles que já conhecem um pouquinho mais, a gente com certeza já conhece esse filme, que é o filme Suspeita, né? Estrelado pelo Cary Grant e a John Fontaine. Eu gosto bastante desse filme, na verdade. Na época que eu fui, eu conheci os mais famosos dele, então esse eu ainda não conhecia. Mas eu gostei muito desse filme, inclusive faz um tempo que eu não assisto, tô com vontade de rever. E até a Classic Line tá lançando o Blu-ray desse filme, e eu tô muito curiosa pra conferir também o filme que merece ser visto em alta qualidade. E eu gosto muito desse filme, de verdade. Esse DVD que eu tenho é um DVD da Warner Bros, né? E é essa edição assim, tem essa capa aqui, estilo antigo mesmo, é versão original em preto e branco, e eu não sei muito bem porque tá escrito isso, acredito que é porque deve ter uma outra edição que foi colorida artificialmente. Eu, honestamente, detesto esse tipo de edição, eu não sei o que vocês acham, mas eu não gosto. Quando o filme foi concebido pra ser feito em preto e branco, ele tem que continuar preto e branco. Às vezes eles querem colorir só pra chamar mais um público mais novo e tudo. Mas é assim, eu acho que, beleza, quando o filme é modificado com o diretor ali, beleza, mas eu não acredito que isso seria o que o Hitchcock ia querer. Um cara que gosta muito de usar as cores ali de uma forma proposital, com uma forma assim com sentido, significado, como ele fez, por exemplo, no Corpo Que Cai. Aqui, com certeza, ele não ia querer que colorisse o filme só por colorir, né? Mas beleza. Essa edição aqui, ela tem alguns extras, informações especiais, antes do fato, o suspeito Hitchcock. Tem o menu, a escora de cena, o idioma inglês e espanhol, e a legenda em inglês, português e espanhol. E é isso, só que na verdade tem um extra que eu tô vendo aqui, ele tem a legenda em português também. Ele é um DVD ali que vem nessa capinha preta, né? É um DVD simples. E aqui na capa, né, a gente tem um... Aqui tem o mesmo desenho, né, da capa. Eu quero mostrar pra vocês agora o filme que foi o primeiro filme que eu vi do Alfred Hitchcock. E ele faz parte de uma edição, uma coleção, Hitchcock, que foi trazida pela Universal. Esse filme não é tão conhecido, né? Mas quem conhece Hitchcock também já ouvi falar desse filme. Que foi o primeiro filme que eu assisti dele, eu assisti ele na época na TCM, né? Que foi responsável, inclusive, na época que passavam filmes bem antigos, por me iniciar no cinema antigo, né? Era lá que eu assisti os filmes. Então, o primeiro filme que eu vi foi esse daqui, A Sombra de uma Dúvida, né? O filme aqui é estrelado pela Teresa Wright, Joseph Cotton. Ele tem making of, desenho de produção, galeria de arte, trailer do cinema. Então, essas edições vêm com alguns extras, né, de making of, né, dos filmes. E eu gosto bastante desse filme. Ele, sei lá, ele tem um charme muito especial também. É um filme que faz um tempinho que eu não vejo. E eu me lembro até hoje da cena da escada, que era a cena que era do comercial da TCM. Que é o momento que essa menina aqui, a Charlie, né? Ela tá na escada e ela meio que tropeça ali e fica aquele clima meio estranho. E eu fiquei muito curiosa na época, por isso que eu assisti o filme. Eu nem sabia quem era Hitchcock, nem sabia nada sobre ele. Como no outro também, esse aqui, apesar de ser uma edição do Hitchcock, uma coleção Hitchcock, eu particularmente não gosto muito dessa capa, desse design. Não é o pior que eu já vi, mas também não é o melhor. E o DVD é bem feinho, assim, se você for parar pra pensar. Porque ele só tem aqui, né, o nome do filme e esse negócio, assim, essas duas coisas aqui, esse cinza meio estranho, né, tem a ver realmente com a capa, mas eu não acho que é uma coisa muito bonita, uma arte muito bonita, não. Aí, dessa mesma coleção, eu tenho esses dois filmes, né? Os Pássaros e Um Corpo que Caiu, que já são filmes bem mais conhecidos, né, do Hitchcock. Os Pássaros é um filme que eu gosto muito. Ele é um filme bem diferente, né, no sentido de que ele não tem trilha sonora, ele só tem efeitos sonoros, né? O clássico também, do cinema, também tem os extras, aquela mesma capinha porrequinha, né? Que eu não gosto muito. Mas eu gosto bastante do filme, eu acho essa edição bem legal, mas a edição em si, em visual, não é tão legal, né? Também tem aquela mesma capa com esse cinza em cima, esse preto embaixo e tudo. Isso aqui ainda tá menos pior, que eu acho que o azul até combinou com o cinza. Agora, aquele outro da Sombra de Maduro e da Amarela com o cinza ficou bem estranho. Um Corpo que Caiu é um filme que eu tenho em DVD e eu quero muito comprar o Blu-ray. Por quê? Porque esse filme, a primeira vez que eu vi ele foi em Blu-ray. Inclusive, eu nem sabia o que era Blu-ray, não entendia nada, mas eu acabei baixando ele numa qualidade, né, Blu-ray. Então, eu fiquei muito surpresa, eu vi aquela imagem maravilhosa, eu fiquei achando, meu Deus, esse negócio é esse? O filme é antigo dos anos 60, quer dizer, 50, né, 58. Eu fiquei viciada nesse filme, tem todo o significado ali por trás das cores, do design. E eu assisti muitas, muitas, muitas vezes, né? Fiz o vídeo no canal, até falei isso pra vocês, que eu era muito viciada numa época nesse filme. E, então, por eu ter visto ele de primeira em Blu-ray e ter toda essa questão visual que eu me apaixonei tanto, essa edição em DVD acaba sendo meio decepcionante pra mim, a qualidade é normal, né, de DVD mesmo. Mas eu preciso muito, quero muito adquirir ele em Blu-ray. Né, mas por enquanto, eu tenho essa versão em DVD, pelo menos pra matar a cidade do filme já dá. É aquela mesma questão, tem making of, notas de produção, comentários em áudio da equipe técnica, essa aqui não tem legenda. É, e aquela mesma coisa aqui dentro, né, aquele DVD cinza com preto, mas na verdade aqui parece um preto meio azul escuro, sei lá. Agora eu vou mostrar pra vocês os dois Blu-rays que eu tenho do Hitchcock. São dois filmes, assim, que eu particularmente gosto muito. Um deles você com certeza vai concordar, é um super clássico, o outro talvez você não concorde tanto. Eu fui muito viciada nesse filme também, então eu quis comprar em Blu-ray também. O filme super clássico que você vai concordar comigo é esse aqui, Psicose. Psicose, né, é o filme mais conhecido, ele tá ali junto com o corpo que cai, né, como o melhor filme do Hitchcock, tá competindo os dois. E eu tenho essa edição que ela é linda, ela é maravilhosa, eu acho demais. Eu amo essa capa, esse design da capa. Esse Blu-ray, inclusive, que é um Blu-ray de aniversário, da Universal, esse outro filme que eu tenho do Hitchcock, Blu-ray, também é dessa mesma edição, mas esse aqui eu comprei, ele veio normal, ele não veio com luva nem nada do tipo. Então ele veio assim, né, ele tem vários extras, inclusive um dos extras que eu fiquei passada, gente, porque tem muito extra da hora, mas o que eu fiquei surpresa mesmo. Tem um episódio do Alfred Hitchcock Presents, né, apresenta, que foi a série que ele apresentou ali nos anos 50, se eu não me engano. E, nossa, gente, realmente, eu fiquei muito passada porque eu amo essa série, então eu acabei ganhando um episódio, né, dessa série, que é um episódio com a Vera Mais, é uma episódio muito legal. Deixa eu ver se tem um nome aqui do episódio. Limb to this later, alguma coisa assim. Que é um episódio ali de uma mulher que é suspeita de assassinato, mas a arma do crime foi bem inusitada. Com certeza, se você tem essa edição, se você já viu esse episódio, você vai saber do que eu tô falando. E se você não viu, vai atrás, porque o episódio é muito legal. Aqui tem os bastidores de psicose na sombra do mestre, o legado de Hitchcock e Truffaut. Ou seja, tem um trecho ali da entrevista ali, que até gerou o livro, que eu tenho aqui na coleção também, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Cine e Jornal, a estreia de psicose. A cena do chuveiro com e sem música. Com a música, eu acho muito melhor, porque é super clássica, né, mas tem gente que acha interessante também sem. A sequência do chuveiro, Storyboard de Saul Bass. Existe esse cara que fez ali o design ali, a animação, né, de vários filmes do Hitchcock. Muita gente diz que ele se diz o cara que dirigiu a cena do chuveiro, sendo que não tem nada a ver, foi Hitchcock mesmo. Som de psicose, arquivos de psicose, pôsteres e anúncios de psicose, cartões exibidos no salão, fotos publicitárias, trailer de cinema, trailer de lançamento, Alfred Hitchcock apresenta a Lame to the Slater, né, aquele episódio. Comentário com o Stephen Rebello, autor de Alfred Hitchcock e The Making of a Psycho. Inclusive, eu também tenho esse livro, ele é ótimo, ele gerou um filme aí, Hitchcock é um filme legal, mas o livro, ele é mesmo realmente sobre o que aconteceu, não é uma historinha ali, fictícia, como conta o filme. Ótima edição. Não tem arte interna, né, uma edição dessa eu poderia ter, mas não tem. E tem aqui também uma foto aqui, que é quase a mesma coisa mesmo, aqui na arte. Quando eu comecei a fazer esse vídeo, eu não tinha pensado tanto em mostrar as minhas outras coisas do Hitchcock, né, que eu tenho alguns livros dele, mas já que eu citei, já vou mostrar pra vocês também. O livro que eu falei pra vocês aqui, Alfred Hitchcock e os Batidores de Psicose, é um ótimo livro, você lê esse livro, você nunca vai ver o filme da mesma forma, porque assim, tem várias coisas, que até você vê bastante no site, curiosidades, mas teu livro é diferente, ele é bem completo, ele tem várias curiosidades, várias coisas aqui sobre como foi feito, né, os bastidores da época que foi feito esse filme. Essa edição é de 2013, eu comprei em 2016. Muito da hora, recomendo muito esse livro, e o filme também, o filme é legal. Esse aqui é o Hitchcock e Truffaut, esses livros, na verdade, se eu não me engano, eu já mostrei eles nos vídeos mais antigos, mas é sempre bom, né, pra vocês que ainda não conhecem, não viram. Esse aqui é o Hitchcock e Truffaut, um livro super maravilhoso pra quem é fã de cinema, porque Truffaut era um, foi um diretor francês, um cara ali muito importante, uma velha e vaga e tudo, e ele era muito fã do Alfred Hitchcock, e ele fez esse livro com pesquisas que ele fez com o Alfred Hitchcock, falando sobre toda a carreira dele, e todas as obras dele. Ai meu Deus, ficou isso caindo. Ah tá, o folheto da amostra da Vera Hitchcock, que teve, muito incrível, inclusive. Beleza, voltou no assunto. Aí aqui tem, ó, várias imagens, várias coisas, não sei se vocês estão conseguindo ver aí bem, mas assim, vai falar sobre a carreira inteira, inteira mesmo, tipo, o cara falou, vou tirar todas as dúvidas que eu quiser com esse mestre que eu super admiro, e o livro é maravilhoso, né? A gente também ganhou com isso. E só pra terminar, também tem esse livro fascinado pela beleza, né, que é sobre o Alfred Hitchcock e as atrizes dele, alguns relacionamentos ali meio complicados que rolaram, né, dessas parcerias, a Chip Henry principalmente. Tá, gente, o livro já tá meio velhinho, tem que dar uma lixadinha nas páginas, que tá amareladas, mas eu achei muito divertido esse livro também. Mas ele é um pouquinho mais polêmico, né, que ele vai falar sobre questões, talvez, não tão cinematográficas, apesar de ter alguns aspectos aqui também falando sobre isso, mas ele é mais sobre mesmo a situação ali que acontecia com as atrizes e ele, né, relacionamento entre eles. Falando sobre a Chip Henry, aqui está o outro filme que eu tenho em Blu-ray, que é Marnie, Confessões de uma Ladra. Eu sei que esse filme tem muitos problemas, revejo ele, agora eu tô ciente de algumas coisas ali complicadas da história, mas na época que eu achei, eu gostei muito, acabei gostando tanto, que achei várias, várias vezes, achava muito da hora a Chip Henry, que começa a Ladra. Então, eu gostei muito, eu gostei tanto, que eu comprei até o livro Marnie, que tá por aqui em algum lugar. É esse aqui, ó, Winston Graham, Marnie. Eu achei essa edição, não sei, eu fiquei tão feliz, porque eu tava doida atrás dessa edição. Eu li alguns anos atrás, como é um livro, né, realmente ele tem muito mais coisa, mas eu gostei muito mais da versão do Hitchcock, é, sei lá, mais pro final até, ele fez umas modificações. Eu preciso muito reler esse livro, porque aí seria até da hora fazer uma versão, né, livro versus filme, pra ter uma ideia de como que, quais são as diferenças, mas eu não posso prometer que eu vou fazer isso agora, gente, que é uma loucura. Eu acho que eu fiz até um texto, eu vou deixar na descrição, se eu encontrar esse texto antigo que eu escrevi, o link, pra vocês poderem conferir aí algumas diferenças que na época eu escrevi sobre o livro e o filme. Esse Blu-ray, ele veio numa luva, e ele veio também com um pôster de pano, ali num plástico, junto dessa luva, e também aqui dentro dessa edição, tem alguns cards, né, que inclusive, se você acompanha o canal já faz um tempo, se você já conhece ali, os nossos vídeos mais antigos, ele ficava no cenário, esses cards, tem esses aqui, é a Marnie com o Sean Connery, Marnie, a T.P. Henry com o Sean Connery, que super chique, Sean Connery de novo, na cena polêmica, e Marnie roubando. E essa parte dela se ladra, eu acho da hora, eu acho até aquelas questões, os traumas dela, a parte da psicologia, eu acho legal também, mas tem algumas coisas bem complicadas nesse filme, eu sei que ele é polêmico por causa disso, aqui tá a capa de frente, tá ela, parece que é com essa capa, agora eu acabei de perceber, né, tá igualzinho, aqui, essa arte do disco é igual essa arte aqui, né, desse pôster, disco pôster. Tem aqui o problema com Marnie, os arquivos de Marnie Trader. Essa luva não tá aqui comigo, nenhum pôster, eu procurei aqui pra mostrar pra vocês, não achei, tá na casa da minha mãe, com certeza. Como a luva veio com esse pôster, ela é mais, é, ela é mais larga, né, ela é maior, então, se não, eu tinha deixado o Blu-ray dentro da luva e tudo mais, ia ficar muito mais chique e tudo mais, só que como ele é mais largo, eu acabo não deixando, então, deve ser provavelmente por isso que eu acabo ficando na casa da minha mãe. Agora, pra terminar, eu tenho essas duas edições da Versace, né, que são coleções com filmes do Alfred Hitchcock, que eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui, o cinema de Alfred Hitchcock, foi o primeiro, que é a primeira coleção, uma das duas que eu comprei. Tem o cinema de Hitchcock 2, que esse eu ainda não comprei, mas eu queria muito comprar, principalmente porque tem Chantagem e Confussão, um filme que eu gosto bastante dele, mais antigão. Eu só não lembro se tem as duas versões, porque ele tinha uma versão muda depois e uma versão falada também, então, eu não tô lembrando agora se essa edição da Versace tem as duas versões e se tem só uma, qual das duas que é? Mas, essa edição aqui, ela tem seis filmes, ela tá um pouquinho castigadinha já, a capa já faz uns anos que eu tenho, aí acabou amassando aqui umas partes, meu Deus. Eles são seis filmes da fase dele britânica e da fase americana também. Tem Rebeca, A Mulher Inesquecível, O Homem Que Sabia Demais, a versão de 1934, pra quem não sabe, Hitchcock fez esse filme na Inglaterra e depois fez o remake lá com a Doris Day e o James Stewart, que é até mais conhecido, Correspondente Estrangeiro, é um filme já também nos Estados Unidos, Os 39 Degraus, Quando Fala o Coração, é um filme com a Ingrid Bergman e o Gregory Peck que eu gosto bastante, ele é até um precursor da Marga, talvez, porque tem os aspectos de psicologia e tudo. Eu gosto bastante desse filme, tem umas coisas de Salvador Dali, umas coisas bem da hora. E Interlúdio, que é um filme maravilhoso, maravilhoso de verdade, gente, esse filme aqui com o Cary Grant e Ingrid Bergman e Cláudio Reigns. É um filme muito da hora, ele não se passa no Brasil, mas não se apega muito a esse fato não, porque ele não faz muita diferença, o fato de estar no Brasil nem parece muito Brasil, mas eu acho esse filme muito legal. Aí, essa edição vem assim, essa capinha assim, veio nessa luva e é nesse Digipec. Me corrija se eu estiver errada, gente, toda vez que eu falo o nome desse negócio, eu me encovo. Digipec, digi, digi, sei lá o que é das contas. Aí, aqui, essa foto de Quando Fala o Coração, essa foto aqui, que se eu não me engano, é dos 39 Degraus, eu acho que é. Ah, não, essa aqui é dos 39 Degraus, esse aqui eu acho que deve ser de correspondente estrangeiro, então. Aí tem os discos, né, aqui o primeiro disco tem a Rebeca, a Mulher Inesquecível e o Homem que Sabia Demais, o segundo disco é Coexistante Estrangeiro, os 39 Degraus, e aqui, Quando Fala o Coração, Interlude, os dois filmes da Ingrid Bergman ficam aqui juntinhos, e aqui, né, a arte atrás é do filme O Homem que Sabia Demais. Inclusive, tem esse carinha aqui, que é o vilão da história, que é o carinha do famoso filme, né, Amy, e o Vampiro de Düsseldorf, ele fez um sucesso ali também nos Estados Unidos, fez até alguns filmes aí, eu lembro de, do Ciclopou, né, com Roger Corman, Vicente Price, né, no elenco, é, Roger Corman dirigindo, é, que tem esse, esse ator aqui também que eu acho legal, eu esqueci o nome dele agora, gente, a, Peter Lorne, o cara do zoião, bem legal essa edição, gente. Essa outra aqui eu comprei, eu tive que comprar, não tinha como, porque tinha um filme muito importante aqui que eu queria, esse filme só tem filmes, essa edição só tem filmes britânicos do Hitchcock, mas um deles eu não podia deixar de ser na coleção, os outros eu gosto, mas esse realmente foi o que me fez decidir querer essa, é, comprar essa coleção, que é o filme O Inquilino, é, tem a fotinho aqui no cantinho dele. Esse, essa coleção tem Jovem Inocente, O Marido Era O Culpado, A Escalagem Maldita, E O Inquilino, é, e eu gosto de vermelho, então achei da hora, assim, a arte de vermelho, né? Eu esqueci de falar, naquela edição aqui do Hitchcock, tem vários extras também, ó, documentário, 102 minutos, depoimento de Guilherme Del Toro, 18 minutos, trailer, 10 minutos. Esse aqui também tem, é, documentário sobre Hitchcock, 24 minutos, especiais, 32 minutos. Ele também veio naquela mesma edição de Jipec, aqui, a, Estalagem Maldita, aqui, O Marido Era O Culpado, eu não gosto tanto desse filme, mas ele também tem, certa importância ali pro estilo do Hitchcock, e eu gosto bastante dessa foto, achei bem bonita. Aqui, como eu comprei, logo quando saiu, né, então ele veio com os cards, tá, que tá nessa luvinha aqui, ó, e aqui tá o meu querido Ivor Novela, fazendo o papel, que eu gosto tanto dele, de cara bizarro, serial killer, talvez, não sei. Aí aqui tem o disco 1, né, que tem, O Marido Era O Culpado, Jovem Inocente, aqui, é, O Inquilino, meu queridinho, Estalagem Maldita, aqui atrás tem um outro, a foto, que é, nossa, assim, não me lembro, gente, que filme que é, exatamente isso daqui não, mas por eliminatória, né, deve ser Jovem Inocente, não, acho que é o Os Bastidores de algum filme, mas eu não tô me lembrando de qual filme que é. Aí tem esses cardzinhos, né, eles também ficavam no meu cenário, de vez em quando eu vou mudando, aqui no fundo, eu não sei se vocês vão conseguir ver agora, eu chego mais perto daqui a pouco pra mostrar então, é, que o Inquilino, né, que é o meu favorito dessa, dessa coleção, tá aqui no cenário, né, tem alguns posters aqui da hora no meu cenário, né, tô construindo aos pouquinhos, né, às vezes eu gravo aqui, virado, pronto, esses posters, às vezes eu gravo mais pra lá, que é aquela parte que vocês já viram nos outros vídeos, que é, com os meus DVDs e tudo, perto também do poster da Inês Bardal, aqui eu tenho o poster da Alice Gui Plachê, então, o Inquilino tá lá, e os outros estão aqui, aí tem aqui o Jovem Inocente, é, Estalagem Maldita, e, Sabotage, que ele ganhou um nome estranho de O Marido Era O Culpado, não sei porquê. Bom, é isso, é isso que eu tenho do Alfred Koch, eu sou, eu sou bem fã do Alfred Koch, já tem um especial aqui no canal, se você não viu, confere lá, que é um especial que eu fiz, é, sobre a obra dele, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito, deixa aí nos comentários o que você achou, qual dessas opções você gostou mais, o que você tem do Hitchcock, você gosta dele, você é fã dele, se tem algum livro, alguma coisa assim na coleção, não deixe de comentar aí embaixo, tá bom, gente? Eu tô fazendo uma pesquisa, né, pra entender um pouquinho mais sobre o que acontece aí no mercado de home video, então eu fiz uma pesquisa, é, no Google Formular, vai estar aqui embaixo também, o link na descrição, e eu peço que você me dê essa ajuda, vai lá, responde, você que é colecionador, se você ainda não viu essa pesquisa, ainda não respondeu, responde lá, porque ali tem algumas perguntas relacionadas a você como colecionador, o tipo de filme que você gosta, quanto que você geralmente gasta por mês, se você prefere Blu-ray, DVD, vai lá, me dá essa força, que eu tenho uma novidade pra contar logo, logo aqui no canal, e essa pesquisa vai me ajudar bastante, né, então, fique de olho, e é isso aí, gente, obrigada, tchauzinho! Legenda Adriana Zanotto